Bom dia, bom dia pessoal! Hoje, quarta-feira, dia frio, tem que comer bem, tem que ser bem, comer comida quente, comer comida fria, comer frutas. E hoje eu vou comer um abacate, como o brasileiro não come abacate sem açúcar. E os africanos, os italianos, fora outros países, eles comem abacate com sal e limão, gente. Bora lá provar essa delícia. E nós comemos com colher e açúcar, né? Nós comemos na colher e com açúcar. E lá fora eles comem na colher com sal e limão, gente. Vamos lá provar essa delícia agora já, gente. Bora lá provar. Olha, eu já comi assim, na salada. Meu marido coloca na salada, limão, sal, mas assim fora não. Olha aqui. Bora lá provar esse abacate com sal. Olha aqui, eu vou mexer ele bem aqui, ó, tá vendo? Tá bem maduro. Bem maduro, muito maduro, gente. Bem, muito, 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 muito maduro. Quase ele estragando. Muito maduro, gente. Olha aqui. Dá esse excesso dele aqui, ó. Tá muito maduro. Muito maduro, muito, 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 muito. Olha aqui. Vendo aqui? Olha. Muito maduro. Ó. Eles fazem assim, tá? Eu vou tirar esse excesso aqui, ó, dele. Esse excesso parece que não tá muito bom, gente. Tá? Esse excesso dele tá... Não está legal. Porque eu sou muito chata pra comer isso. Olha aqui, tá? Eu vou tirar esse excesso e vou comer esse daqui. Olha, gente. Olha aqui. Esse que está bom, tá? Olha. Abacate é bom, hein? Bom, bom demais. Abacate é bom demais. Gente, é muito bom comer abacate. Ó. Você pega limão, tá? Você pega limão aqui, ó. Tá vendo? Você coloca limão no abacate, assim, ó. Limão. E aí, eles colocam sal, gente. A gente coloca açúcar. Eles colocam sal, tá? Olha aqui. Sal. Eles colocam um octavo de sal, assim, ó. Tá? Eles mexem, assim, ó. Eles mexem. Eles não comem aqui. Eles comem na tigela. Ó. Eles mexem aqui. Ó. E o brasileiro aprendeu, assim, comem na cuia mesmo. Hum. É bom, gente. Azedinho. Muito bom. Olha aqui. Hum. Muito gostoso. Nossa, ele é com sal. Limão. Que delícia. Porque o açúcar faz sal muito mal, né? Hum. Gente, pensa uma coisa gostosa. Que delícia. Meu Deus. Olha. Hum. Que delícia, gente. Comeu, né? Hum. Maravilhoso. Hum. Bom de mãos. Sal com limão? Hum. Maravilhoso, gente. Perfeito. Então, pessoal, meu café de hoje era isso. Comer abacate com sal. Olha aqui. Sal. E limão. Gente, olha isso daqui. E limão. Ó. Ó. Eu acho que vocês nunca comeu isso. E muitos já aprendeu a comer. Tem gente que come fruta com limão e sal. Mangra com limão e sal. É muito bom. Gente, então. É isso daí. Que eu queria mostrar pra vocês. Um abacate. Hum. Com limão. E sal, gente. Espero que vocês gostassem. O meu café da manhã. O meu café da manhã. Com café da manhã. E esse no meu canal. O brasileiro come café com açúcar. E os estrangeiros comem. Opa. Eu errei. Eu errei. Brasileiro come abacate com sal e limão. Eu errei de novo. Ai, que vergonha. Mas esse vídeo. Ele vai pro ar. Porque eu errei. Brasileiro come abacate com açúcar. E. Brasileiro come abacate com açúcar. E os estrangeiros comem abacate com sal e limão. Gente. Espero que vocês gostaram do meu vídeo. Compartilhe. Deixe seu joinha. Assino no meu canal. E o frio faz a gente. Se falaram errado, gente. Isso é o frio. Não adianta entrar. Eu não deixo você entrar. O frio está chegando. Em Curitiba. E a gente tem que comer bem. Gente. Então. Esse aqui é o abacate. Que eu comi hoje. No café da manhã. Quarta-feira, gente. Espero que vocês gostaram do meu vídeo. Compartilhe. Deixe seu joinha. Assino no meu canal. Inscreve. Gente. É isso daí. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Fiquem com os meus. E cuidem da saúde, gente. Comendo muitas frutas. Comendo bem. À noite. Comendo todo mundo. Café da manhã. Super bem. Jantando. Sopa. Pode ser uma comida mais leve. Porque à noite agora. A gente tem que cuidar muito do nosso sangue. Para não ter essas doenças bravas. Que estão vindo. Entendeu? Porque a gente está mostrando essa vacina do Covid. A gente não sabe se é uma vacina que prejudicou a nossa saúde. Então, gente. É isso daí, gente. Vamos comer bem e viver bem. Fica com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhar no meu canal. Eu quero que compartilhe esse abraço aí também. E bora lá comer frutas gostosas e maravilhosas. Gente. Eu como abacate todo dia. E tomo um chazinho depois do abacate, gente. É isso daí, gente. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Fica com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.